Música Ninguém anda fantasiado, tirando a roupa Molhada de suor, de quanto a gente se beija De tanto imaginar, loucura A gente faz amor, porque ele bateu O chão, o mar da lua, a melodia Por harmonia de você, de não fazer se beijar De tanto imaginar, loucura Música Meu medo sempre dá água na boca Me sento fantasia, tirando a roupa Molhada de suor, de quanto a gente se beija De tanto imaginar, loucura A gente faz amor, porque ele bateu O chão, o mar da lua, a melodia Mania de você, de quanto a gente se beija De tanto imaginar, loucura Música 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 Nada melhor do que não fazer nada Só pra levar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra levar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra levar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Sobra dentro do mal por você Por você Hum 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 Amor 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 Eu tô muito feliz de ter a chance de cantar essa grande mulher que antes de mais nada era uma pessoa muito bem resolvida e que pra mim era completamente empoderada antes de sabermos, na verdade, todos nós o que essa palavra significava então todo aquele colorido dela aquele charme e aquela boa loucura me faziam muito bem e eu tô me sentindo muito bem compartilhar isso hoje com vocês muito obrigada por ter me ouvido muito obrigada muito obrigada por ter me ouvido Levantava uma vida sossegada gostava de sobra e água fresca agora é a hora de você assumir bebe, 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 bebe tire isso na cabeça põe o resto da cabeça põe o resto no lugar bebe, 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 be Baby, baby, não vale a pena chamar O homem está perdido Procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena chamar Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Põe o resto no lugar Baby, baby, não vale a pena chamar O homem está perdido Procurando se encontrar Baby, baby, não vale a pena chamar Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar 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 Aplausos Desculpe o amor Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz bebe de fome Queria as mentiras Perdi a cabeça Esqueça Desculpe o amor Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz bebe de fome Queria as mentiras Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu sempre seguro Nosso amor vale tanto Que se dane meu sempre Eu não queria magoar você Foi ciúme, sim Fiz bebe de fome Fiz bebe de fome Queria as mentiras Perdi a cabeça Esqueça Desculpe o amor Desculpe o amor Desculpe o amor Eu não queria magoar você Não Esqueça 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 Nosso amor Nosso amor vale tanto Com você Com a paz Amém Desculpe o amor Amém Amém Esqueça Desculpe o amor Eu conheço essa cara Essa fala Esse cheiro Essa tada de louco Esse fumo Esse cheiro Esclama rosto Esse é o rolo absurdo E quero me sequestrar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais hoje Depois me leve pra casa Me lembra, meus braços Me confira e te daria Beijinhos, abraços Depois me coce E me adoce Até eu começar Chega mais, chega mais 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 Escavaloso Você puroso E quero me sequestrar Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Muito obrigada, muito obrigada Eu tô muito feliz, muito obrigada E acho que eu tô feliz é a culpa de vocês Muito obrigada mesmo Obrigada